E aí galera, beleza? E aí galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de em busca do Cleiton, todo dia eu me assusto com esse barulho, toda vez que eu aperto o negócio para dar zoom, o Venom faz um barulho gigantesco, olha isso, meu Deus do céu, o Venom não, é carnificina, pai amado, meu Deus, esse bicho me assusta até hora, mas olha só meus queridos, para quem não está ligado, mano, no último vídeo vai estar passando no card para vocês, corre lá, a gente meio que testou aí o nível 2, o poder do carnificina, mano, a gente viu que a gente está forte aqui, né, e eu peguei uma coisa aqui que eu estava precisando pegar, né, eu usei a máquina do Edu e agora... Tudo bom? Meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso ficar com a arma ativada, ó, o que acontece meus queridos, essa armadura aqui é uma armadura meio que invisível, né, como vocês podem ver ela nem aparece no meu corpo, porém ela me protege para caramba. E com essa armadura eu consigo me transformar, né, no incrível e maravilhoso aí no bichano, né, que é o carnificina, né, eu vou apertar esse aqui, olha só, e aí a gente fica com uma resistência a mais, né, meus queridos, eu acho que agora a gente consegue brigar. Deixa eu só chegar perto do bicho aqui, só para ver, vamos lá, vai. Olha lá, ele nem me acerta, ó, ele nem me acerta, ó, e eu mato todo, ó. Pronto, agora sim a gente não está tomando dano, mano, isso é muito bom porque, tipo assim, para quem não sabe, eu fui tentar ir lá perto das Mantis, né, e eu acabei morrendo, né, meus queridos, eu perdi muito do meu XP, eu estou tentando recuperar tudo agora, ó, como vocês podem ver, eu estava lá na Mantis pegando tokens, porque hoje eu quero fazer um teste, né, mano, a gente está aqui como um, o Venom eu acho que é vilão, né, o Venom a gente pode chamar de vilão, um anti-herói, não sei, quem souber, fale aí nos comentários, mas a gente fica aí meio que a mercê sem saber, e eu quero colocar um herói, né, galera, agora eu quero me transformar em um herói, olha, a gente até quebra o chão, só um P que a gente fica, mano, ainda tem esse bicho bugado, esse bicho é muito bugado, velho, vou sair daqui, vou sair daqui, ó, vou aproveitar para pegar mais linhas aqui, que provavelmente a gente vai precisar dessas linhas, né, galera, o que acontece, mano, a minha ideia é o seguinte, como eu estou querendo aqui me transformar em um tipo de herói, entendeu, eu quero ficar com os poderes melhores aqui na série e tal, o que eu pensei de ficar é o de correr rápido, né, mano, como vocês bem sabem, né, a gente já pode aí voar por conta das nossas asinhas, né, a gente precisa até melhorar, pegar a asinha aqui do carnificina, porque tem uma asa dele insana que a gente voa, tipo, muito rápido, mas a gente não tem toda a velocidade que a gente precisa, né, velho, então isso complica um pouco a situação, se a gente ficasse rápido no chão, ia ser melhor ainda, porque a gente nem ia precisar voar, só ia só correr, tá ligado, mano, ia ser insano, então eu estou pensando aqui de fazer a armadura do Flash, velho, vou mostrar para vocês que é um processo um pouco difícil, um pouco complicado, mas eu juntei a grande maioria das coisas que a gente vai precisar para fazer isso, né, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, para vocês verem como que é esse processo, mano, então, vamos lá, ó, casa do Edu, né, a gente vai até lá, tem que dar o teleporte aí, opa, opa, foi, foi, casa do Edu é aqui mesmo e tal, vamos lá, meus queridos, que eu quero mostrar para vocês, o Edu, com nossa ajuda, ele fez todas as máquinas, né, tipo, ele fez todas as máquinas de herói que ele precisava aqui, meu Deus, está muito rápido, mano, eu como carnificina, fico rápido para caramba, e essa máquina aqui a gente consegue comprar, eu estava dando uma olhada aqui, mano, e a gente vai precisar aí de 47.600, né, desses tokens, né, que é um negócio que a gente utiliza para poder comprar, sem contar que a gente também vai precisar aí dessas partes aqui, né, que no caso são os itens que a gente precisa para fazer tudo, né, eu já dei uma bela pesquisada aí, vi tudo que a gente vai precisar fazer, né, e a gente vai precisar desse Yellow, deixa eu ver, Yellow Steined Letter, meu Deus do céu, deixa eu ver, Yellow, Yellow Steined Letter, é isso aqui, ó, é tipo um couro amarelo, mano, esse couro amarelo é muito fácil de fazer, isso aqui a gente consegue dar as florzinhas amarelas, né, e colocar couro, se eu não me engano, tem o couro lá o suficiente, tomara Deus, então eu vou precisar de quatro couro amarelo, né, tem esse Light Stone Block, né, Lighting, deixa eu ver, Light Stone Block, meu Deus, Lighting, é Lighting Stone Block, meu Deus, esse aqui, caraca, vai precisar de muito, mano, eu não sei se eu vou ter isso daqui, eu acho que eu vou ter que dar uma minerada, a gente vai precisar de 12, meu Deus, tô ferrado, tô ferrado pra caramba, tá, Red Fabricator, que é tipo um pano vermelho, né, como se fosse tecido vermelho, tem o White Fabric, que é o negócio também, né, o bugzinho lá, e tem a logo do Flash, a logo do Flash é bem simples, mano, deixa eu ver, ah, Flash Logo, Flash Logo, vai tá aqui embaixo, ó, a gente vai precisar de paninhos normais, né, tecido normal e 3D, então a gente vai precisar de 15 blocos desse Lighting Stone, mano, eu acho que eu vou ter que minerar isso daqui, porque eu não sei se eu vou ter o suficiente, eu nem lembro quantos eu tenho, eu não tô com nenhum no inventário, e eu vou dar o TP lá na nossa casa, mano, vamos ver, eu acho que esse Light, esse Light Block aí que vai ser o problema da coisa, mano, vamos voltar lá rapidão e deixa eu dar uma olhada, ó, eu não peguei muito, mano, porque eu não pensei que a gente ia precisar de tanto, né, mas deixa eu ver o que a gente tem aqui, ó, deixa eu ver, Lighting, eu preciso lembrar, mano, eu acho que tá tudo aqui no baú do Paulinho, deixa eu ver, ó, aqui não, aqui não, aqui, ó, galera, é esse daqui, ó, esse daqui é o negócio que a gente vai precisar, mano, velho, isso aí complica, porque, ó, tem esse Air Slam, não, não é esse daqui que a gente vai precisar, e eu vou ter que pegar tudo, mano, eu vou ter que pegar tudo, ó, vamos fazer o seguinte, então, eu vou colocar pra ferver, eu quero saber cadê minha fornalha vermelha que tava aqui, alguém pegou minha fornalha vermelha, mano, alguém pegou minha fornalha vermelha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os blocos aqui, eu consegui 7, né, vamos ver quantos mais a gente consegue aqui, mais 11, e nem vai dar os todos que a gente precisa, velho, é muito pouco, mano, o que a gente vai precisar, caraca, tem certeza que não tem mais nenhum aqui, mano, cadê o minério que faz ele, se eu não me engano, velho, mano, tô muito bolado com isso aqui, tô muito bolado, não vou ter, vou ter que ir atrás desse minério, mano, sem contar que eu peguei os do Paulinho, vou ter que ir atrás também pra poder passar pra ele de volta, mano, é o seguinte, vamos fazer então o que a gente tem aqui em mãos, tá bom? Eu separei tudo dentro desse balde de ferro, já pra separar as paradinhas todas, né, e a gente tem essas flores aqui, ó, a gente vai precisar de 4 couros, eu acho que é 4 isso, eu acho que é exatamente isso, 4 couros amarelos, né, que é o negócio que a gente vai poder utilizar aqui, ó, meus queridos, então, vou vir aqui, e daí eu consigo já pegar esse negócio, né, que isso aqui é meio como se fosse um corante amarelo, o corante amarelo a gente coloca do lado do couro, né, aqui na craft table, é isso? É isso, a gente consegue os 4 couros, então, uma das coisas a gente já tem, que no caso é o couro, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui embaixo, já que a gente já tem e tal, agora a gente vai precisar mexer com isso daqui, meus queridos, ó, com linha e lã, e daí a gente vai começar a fazer meio que os tecidos, tá ligado? Então, se eu não me engano, é assim, 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 e daí a gente coloca assim, 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 é isso? Não é assim, é o contrário, então isso aqui vem no meio, isso aqui vem aqui do lado, eita, peraí que eu me embolei todo, peraí que eu me embolei todo, então é 5 linhas e 4 lãs, certo? É mais ou menos isso, então, exatamente isso, a gente consegue 4, então eu vou fazer aqui, tipo, não sei, essa quantidade aqui, tô com medo de fazer, mais além do que eu deveria estar fazendo, entendeu? Aí eu fico meio receoso, vai estar, ó, 4 aqui, 4 aqui, vou pegar esse aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui, beleza, gente, a gente conseguiu aqui, então eu vou pegar tudo isso aqui, deixa eu ver, é Red Fabric, Red Fabric, a gente vai precisar desse, eu não lembro quantos que a gente vai precisar, mano, eu vou ter que voltar lá, e pegar o negócio, velho, tô bolado com isso aqui, ó, então a gente precisa do vermelho, ah, eu fiz errado, mano, eu fiz tipo, 16 desse, mas eu nem sei se eu vou precisar de tudo isso, a gente vai precisar fazer do vermelho primeiro, só que tem que fazer com um lã vermelho, olha só o problema, galera, olha só o problema, mano, deixa eu ver aqui, então vamos pegar aqui, essas flores vermelhas e tal, e a gente já consegue meio que fazer o corante, né, através dela aqui, e a gente já pode pegar tipo, 14 lã, e fazer aqui o corante, será que tudo isso a gente vai precisar, mano, fazer 8, fazer 8, que eu tô gastando tudo, velho, beleza, então já fiz 8 aqui, então vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4, né, 1, 2, 3, 4, beleza, então a gente só coloca aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 4 aqui, fechou, galera, temos 8 desse daqui, só deixa eu ver aqui, a gente vai precisar desse Red Fabric, a gente vai precisar voltar lá, para dar uma olhada no que realmente a gente precisa, né, como a gente tem já o TP da parada, então fica um pouquinho mais fácil, né, então o caso do, né, A gente vem pra cá, cadê? Tá aqui desse lado E a gente vai ver agora quantos que a gente precisa de cada coisa, mano Pra vocês terem noção, é muito difícil fazer armadura de herói Não é fácil, mano, a gente passa mó sufoco, entendeu? Porque, ó, logo flash a gente já tem aqui, ó, tá vendo? Red fabric, a gente precisa de 24 red fabric Mano, ferrou? Ferrou porque eu vou ter que usar tudo isso daqui Tá, eu fiz a branca, da branca tá perfeito White fabric, a gente já tem duas aqui, né? Eu acho que a gente já consegue e tal Lighting stone, a gente tem 11, precisa de 12 Eu vou precisar de mais, atrás de mais um bloco Sem contar que tem a logo flash, né? Que a gente vai precisar Então, red fabric a gente vai precisar de 24 Tem yellow stand later, que eu não lembro o que é isso Ah, é o couro, o couro Quatro couros a gente também já tem Então a gente precisa de mais um bloco desse, né? Que no caso seria o light stone block E também precisamos aí do flash logo Que não é tão difícil de fazer E mais aí os red fabric, mano Pelo amor de Deus, mano Não é possível Será que aqui tem craft table? Que eu já faço aqui E daí eu vejo que se já ficou ok a parada, né? Então, mano, vou vir aqui Eu vou precisar de mais corante, velho Mais corante Caraca, eu vou precisar pegar as rosinhas aqui fora Como tem bastante, mano É tranquilo isso daqui, tá ligado? Eu só não quero estragar, tipo, a coisa do Edu aqui, né, mano? Porque, pelo amor de Deus Estragando aqui a fachada da casa dele Já tô usando as coisas dele Estragar a fachada da casa dele vai ser meio complicado Ó Mas tem bastante florzinha, mano Então isso aqui não é um problema pra gente, tá ligado? Eita, deu evento Teve evento Deu evento aqui É bom que a gente ganha bastante token Ó lá, ó lá Os caras vêm lá, ó Nossa, tem um monte Tem um monte Aí, pelo menos eles dropam minério Mano, eu vou Eita Vou sair daqui, vou sair daqui um pouco Vou sair daqui um pouco Vamos lá pra que interessa, mano Vamos tentar pegar tudo esses negócios Aqui, cadê? Florzinha vermelha Ó, ali tem um monte Nossa, aqui tem um monte Isso que é bom, mano Isso que é bom do Orespaul O Orespaul, mano É o que mais tem esse tipo de coisa, né, velho O problema é que eu tô quebrando tudo, mano Eu quebro o chão Olha só, eu tô regaçando o mapa Olha isso Sai daqui, pilantra Sai daqui, seu pilantra Ó lá Mano, esses eventos Eles é bom, mas não num momento como esse, né, velho Não num momento como esse E eu... Eu virei vendo? Não, não, vira vendo, não Vira vendo, não, não Porque eu ver Vai atrapalhar um pouco aqui a situação Deixa eu ver Ah, já temos 14 Tem um monte ali, mano A gente tem que jogar Vou quebrar tudo aqui 14 Vou quebrar tudo Aqui dá pra quebrar tudo, mano O ruim é que eu quebro Nossa, eu quebro o chão de uma forma gigantesca, né Então Quebra tudo Errei tudo aqui Beleza Vamos lá Aqui também Vou quebrar até o que não tem que quebrar, mano 25 Eu acho que a gente já tem aqui o suficiente, né Então Vamos agora voltar lá pra nossa base Eu acho que a gente vai precisar de mais lã, será? Será que tem ovelha por aqui, mano? Eu tinha encontrado umas ovelhas, mano Foi bem complicado Porque as ovelhas estão demorando pra spawnar Mas se tivesse Dar pra gente tentar fazer uma farm de ovelha Se não me engano, Gustavo, não tem aquele pilantra O pilantra tem uma farm de ovelha Eu vou pegar mais cor aqui, ó De repente a gente precisa Vai saber Vai saber E eu ainda vou ter que minerar ainda hoje, galera Pra gente conseguir a paradinha lá Então Vamos voltar aqui pra nossa casa Casa 1 Né? Que eu acho que tá de gel Somando Vamos aqui Craft table Daquele jeito Vamos colocar as rosinhas aqui E aí a gente vai ter que fazer tudo isso de lã De lã vermelha, né, mano? Então a gente agora vai pegar Vai colocar aqui 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 Beleza E aí a gente pega isso daqui Coloca aqui 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 E Aqui Beleza Eu acho que a gente já tem aqui Todos que a gente precisa, né? Então Vamos dar uma olhada só A flash logo, mano A flash logo Flash logo Que tá aqui embaixo, né? A gente vai precisar desses blocos aqui Então além de mais um A gente vai precisar de quatro blocos Desse lightning stone, mano Isso aí que vai ser tenso Isso aí que vai ser terebroso Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou dar Um TP Na caverna Cadê? Onde tá a caverna? Mineração, ó Aqui, galera É aqui Se eu não me engano Será que é esse? Não É ultimate Outra coisa Ai, preciso lembrar Que o bloco é esse Será que é esse? Ah É esse mesmo É esse mesmo, galera Ó Cadê? É porque tem hora Que a gente fica meio perdida, né? Deixa eu matar esse bicho daqui Só que não é muito difícil, galera Esses minerais aqui Eles não são muito difíceis Com essa pcareta de fortuna Vem bastante, ó Então Não é difícil De você conseguir, ó Tem mais aqui Caraca Tem até que bastante, mano Então vai ser fácil Vai ser tranquilo Vai ser sussa Deixa eu ver aqui Quantos a gente já tem? Tem 20 Mano, eu vou pegar pelo menos um pack Será que um pack dá? Eu não trouxe minhas tochas Vai ficar muito escuro aqui o negócio Olha que raiva Onde tá? Ali Ali tem mais Ali tem mais Eu acho que esse não é não Não Esse não é Esse não é Vixe Vamos ter que procurar por aqui Cadê? Não Não é esse Mano, deixa eu ver aqui, ó Vou tentar fazer a curve de table Não tem madeira Putz grila, velho Putz grila Vamos lá por aqui, ó Aqui tem Aqui tem mais Aqui tem mais Vamos lá Pega esses Pega esses Pega esses Pega esses Quantos já deu Deu 27 Como assim? Será que eu tô pegando o bloco, certo? Pô, 27 Só não é que eu sei uma coisa dessa Ou largou Ué Não tá entendendo, mano Não é esse o minério? Deveria ter vindo mais Só vem um pouco dessa vez Vem um pouco Tá, vamos por aqui Velho, pior que aqui dá facinho pra se perder, mano É muita coisa que os caras conseguirem aqui, ó Olha aqui Esse aqui eu acho que não é Ah, é sim Vem pra mim Vem pra mim Veio 32 Beleza Beleza Mano É difícil, velho É difícil Nunca pensei que ia ser tão difícil pra fazer armadura de herói Armadura de herói é um negócio muito complicado Você encontra os tokens, né, mano Que a gente precisou ficar aí Horas matando bicho, né Um tempo legal aí Não sei se eu fiquei horas e horas e tal Mas eu fiquei um tempo da hora ali matando bicho Porque até que é fácil conseguir token, né, meus queridos Mas, mano Olha isso, meus queridos Olha isso Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar juntar o máximo possível aqui Como vocês viram, não é muito difícil Eu vou tentar juntar um pack, né Com pack, a gente já Acho que já consegue, mano Acho que um pack já dá A gente já faz tudo Se pá que esses aqui até dá, mano Se pá que esses aqui até dá Ó, tem craft table Aqui, ó, vamos lá É... vamos fazer Vai dar Três blocos só Não vai dar Não vai dar Porque o que acontece A gente vai precisar De 12 Mais 3 Então, tipo, mais um, mano Mais um Se a gente encontrasse mais um, talvez dava Se a gente encontrasse mais um desses pra gente quebrar, talvez dava Eu acho que a gente consegue aqui Acho que eu nem preciso cortar o vídeo, mano Mas vamos lá Por aqui deve ter algum lugar Mano Aonde você está, meu querido Apareça Bloquinho Eu preciso muito de você Você vai me ajudar, tipo, muito Porque eu quero muito a armadura e zica do baile Ali, 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 ali Será que é esse? É esse aqui mesmo Ah, achamos Achamos Completamos aqui o que a gente precisava Ai, caramba Comecei a pegar fogo Comecei a pegar fogo Deixa eu ver Então agora a gente tem 12 e tal Vamos voltar lá pra nossa base? Que eu acho que agora dá, mano Não vai precisar nem cortar o vídeo Olha que coisa boa Casa Vamos voltar pra casa Ok Eu só preciso parar de pegar fogo aqui, né, mano? Quando é que vai parar de pegar fogo dessa bosta? Tá Vamos lá Aqui Aí agora é só a gente fazer outro bloco aqui, né? Que vai dar mais um bloquinho Que vai dar 15 Mano Negócio difícil de fazer Então os blocos aqui a gente já tem Se eu não me engano a gente precisa fazer a logo, né? A logo do Flash é simples A gente vai precisar desse White Fabric M3 aqui Então vamos fazer o seguinte A gente coloca aqui Um, dois, três E a gente coloca o resto aqui De White Fabric Que a gente já faz a logo do Flash Nervoso, meu irmão Nervoso Eu acho que agora a gente já tem tudo que a gente precisa, mano Só deixa eu ter certeza aqui Vai, vamos vir aqui, ó Pegar esses coros Vamos lá da TP Se der Eu vou ficar feliz demais Se der Eu vou ficar muito feliz Vamos lá TP Casa Edu Vamos lá Teleporte aqui A casinha dele A casinha dele tá pra cá Né? Eu vou ter que fechar a porta aqui Pra nenhum bicho entrar Porque os bichos tá muito chatos aqui Entrando aqui, mano Os bichos tá muito chatos Vamos lá Então Aparentemente a gente tem tudo que a gente precisa Tem este Flash Este Flash é mais fácil de fazer Olha isso, mano Eu tinha um Flash mais fácil de fazer Eu não fui no Flash mais fácil Mano Que cara que é esse Flash de Mano, tem dois Flash Eu acho que esse aqui Esse aqui é muito claro a roupa dele Eu acho que eu vou pegar esse aqui, ó Nossa Esse aqui é mais brabo Delas Trevas Como é que compra? Deixa eu eliminar algumas coisas aqui do inventário Eu vou guardar dentro do baú do Edu Fica de presente aí pra ele Deixa eu ver Ó Vou guardar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Pode ficar de presente aí pra você tudo, tá Edu? Pode ficar aí de presente pra você Não tem problema Esse aqui também Esse aqui eu vou lerrar Que eu vou ter que dar Pauline Vou ter que entregar Pauline, mano Que eu peguei todos dele, velho Meu Deus Derrubei o negócio do Pauline lá Vou ter que entregar pra ele depois Se eu lerrar vai ficar nervoso comigo Mas tá, ó Vamos lá É só ouvir da Craft aqui Como assim, meus queridos? Como assim, mano? Order Deixa eu ver Flash Mano, eu não tô sabendo Como é que eu vou comprar Como é que faz pra comprar? Character Flash Como é que eu faço pra comprar? Eu tenho 56 mil de token E precisa aqui de 47 mil, mano Eu tenho tudo Só que eu não sei Conversiono Craft Ó Ah, eu acho que eu preciso tirar essa armadura Deixa eu ver se é isso, mano Vamos lá Flash Flash Vamos subir aqui Mano, não tô sabendo comprar Será que eu vou ter que pegar na internet, mano? Eu não lembro Eu não lembro Porque o outro foi simples, ó O outro que eu comprei Craft Aí Foi Foi Eu tinha que estar sem armadura Caraca, você tá zoando Que eu tô de Flash Um Flash com aso nervoso, mano Olha isso, meus queridos Mano, agora eu tenho o poder Do Sibionte do Carnificina Juntamente com o poder do Flash Mano, vocês tem noção do poder que é isso? Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou sair daqui pra não destruir a casa do Edu E por enquanto eu tô devagarzão, mano Por enquanto eu tô, tipo, bem lerdo Bem lento Né? Vamos lá F Aumentei a velocidade Olha isso Olha isso, galera Mano, que zica Que zica, mano Aí é, F Pra aumentar mais ainda a velocidade Nível 2 Olha isso Nível 3 Ae Tá nivel 4 Caraca, mano Muito rápido Nível 5 Nossa, meu irmão Nossa Olha isso Mano, muito rápido Muito rápido Vamos ver se eu sou rápido também Ah, não Não é tão rápido, não Nível 6 Mano, muito rápido Gostei, velho Gostei, mano Apertei mais uma vez Mano, vamos ver os poderes que ele tem aqui, ó While Running Eu acho que isso aqui faz com que eu consiga atravessar paredes Meus queridos, ó Imagina eu matando todos os bichos assim, ó Ó, vamos lá, vamos matar todos os bichos assim Meu Deus, tá muito rápido, tá muito rápido Vamos voar, vamos voar aqui Vamos voar aqui, vai Será que eu matei os bichos? Ó lá, ó lá, matando tudo, ó Matando tudo Ó lá, ó lá, nossa, muito bom, muito bom Olha isso, olha isso Tá, vamos lá, deixa eu comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome Eu só não sei se eu consigo usar o poder do Venom junto, galera Eu acho que quando eu tô com armadura assim eu não consigo usar o poder do Venom Mas... Se de repente eu tirar o capacete, talvez eu consiga E eu ando sobre a água? Tá de sacanagem Eu ando sobre a água também Eu ando sobre a água também, mano Que insano, velho Que insano virar flecha, olha isso Galera, é muito poder, mano Vocês não tão ligado Deixa eu ver, ó, tem vibrate Nossa, olha o jeito que eu fico Será que eu... Quando eu tô vibrando assim O que eu consigo fazer, mano? Eita, tá bugando ali, ó Tá bugando Nossa, tá lag, tá lag Tá, vamos ver Tem esse G que é o Hour Running Eu consigo atravessar a parede! Caraca, mano! Que top! Deixa eu atravessar a parede das mantes ali Cadê? Mano, eu atravessei, será? Vamos ver, vamos ver Não tô conseguindo Eu acho que o poder demora um pouquinho pra gente conseguir usar Deixa eu ver Tem esse X aqui Não sei o que que é isso O que que esse X faz? Tem esse Army Vortex O que que isso aqui faz? Army Vortex Não sei o que que ele faz Eu tô passando por dentro da parede, mano Tá funcionando Nossa, eu tô passando por dentro da parede Caraca, mano Tá funfando, tá funfando o negócio Olha isso, gente Eu consigo passar por dentro da parede Deixa eu fazer isso aqui, ó É, aperta G de novo Pra ver se eu paro de usar esse negócio Que eu não quero ficar usando isso aqui, não Ó, parede Passar por dentro da parede Caraca, mano É muito poder, mano O Flash realmente é muito forte Deixa eu ver Infinite Mass Push Vamos ver isso aqui Tem que testar nos bichos aqui Nossa, mano É tipo impacto Gostei, gostei Vamos ver, vamos ver Vamos ver Tem que esperar carregar Tem que esperar carregar Infinite Mass Push Não tô conseguindo usar, meus queridos Eu acho que tem um tempo pra carregar, mano Mas só de a gente estar rápido assim, mano E isso aqui já é muito insano, né Deixa eu dar uma olhada aqui Pra aumentar a velocidade ao F Vamos ver se eu consigo aumentar mais ainda Minha velocidade Tô apertando várias vezes o F aqui, ó Mas eu acho que não aumenta mais que isso A gente precisa de alguma coisa pra aumentar, mano Que insano Só que o porém é o seguinte, mano Eu tô com esse bionte do Venom aqui Eu espero não ter perdido ele de fato Tá ligado? Porque senão eu vou perder todo o meu progresso, né Então eu vou precisar de muito mais XP Eu não consigo Eu vou tirar o capacete aqui E talvez eu consiga Ó, eu tenho as paradas do Venom, mano Eu tenho as paradas do Venom Do Venom não Do Carnificina, né Do Sibionte Porque pra mim o Sibionte é tudo Venom, entendeu Eu já penso assim Caraca, velho Então tipo assim Ó Eu tô com a roupa do Flash Mas eu tô usando os poderes aqui Do Venom também Do Carnificina Meu Deus, eu sempre erro Eu sempre erro Tá até essa situação Deixa eu ver Então Eu ainda quebro Olha isso, mano Olha isso, ó Vamos supor Eu tô aqui Normal Com essa velocidade Normalzona E daí simplesmente eu falo Mano Eu não quero mais dar tipo as forças do Carnificina Né Não quero mais ficar quebrando assim É só eu colocar o Caçapete Mano Eu consegui juntar o poder Do Carnificina Junto com o poder do Flash, mano Olha isso, meu irmão É muito poder, mano É muito poder, velho Nunca pensei que dava pra fazer um bagulho desse Nossa Eu só não consigo virar de fato aqui E pegar a aparência do Carnificina, né Meus queridos Mas a gente meio que usa aí Os poderes, velho Ele é muito insano Aí é só eu tirar o capacete E voltar aqui Pros poderes do Carnificina Mas eu não consigo transformar ele completo aqui Que eu vou precisar tirar aí, né Os poderes todos do Flash, né, mano Então a gente já conseguiu aqui, mano Tem mais um poder de um herói aí, né Então, mano Insano, insano E como o Flash, né, mano O bom do Flash aqui que a gente tem É que simplesmente a gente Além de correr rápido A gente também voa Um Flash que voa é muito apelão, né, mano O problema é que eu não voo tão rápido, né Então isso aí complica um pouco a situação Mas, ó Se eu apertar F A gente já consegue correr a alta velocidade Mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Mano, e a gente consegue atravessar a parede Consegue fazer uma parada de coisa Meus queridois E somos aqui preparados Que venha O terrível Clayton O destruidor The King Clayton Que ele venha Que eu vou regaçar ele aqui, ó Ele nunca vai conseguir me acertar, mano Que essa velocidade aqui, ó Ele nem vai mesmo passar Olha isso, olha isso, olha isso Ó Muito massa Mas olha lá, meus queridos Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado Tá aqui gostando Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Se vocês curtiram aí a skin do Flash, mano Já fala aí pra mim, né E fala como eu posso evoluir Deixa ele mais rápido que ele já tá, mano Vai ser simplesmente insano, fechou? Vamos à tuba Ô faraó Ultra rápido de Flash Voltará pra tuba Valeu, falou E eu fui!